Fala galera, olha o que nós pegamos na estrada aqui meu, o McLaren Nossa, laranjado meu, 2014 Vamos dar pau nele? Nossa, top hein? Dar pau nele, rapaz, a cretina não pega isso aí não doido Entra na minha frente, vai lá Tá gravando? Tá gravando, é nóis Nossa, mas é bonito hein meu, olha Olha aquele baixinho perto do outro carro lá Então é isso aí galera Estamos indo pra Bambury, pra frente de Oxford Como vocês já devem ter visto aí o vídeo anterior Já tô aqui na estrada, na M40 É a Motorway né Estamos indo aqui nessa toadinha de 70 milhas por hora Na cidade padrão da Motorway E sai daí da junção ali, lateral Uma McLaren, laranjada Olha que visão top Bonito hein cara Bichão na vai bonita Bichão na vai bonita Vocês tá ligado que esse carro Tanto esse, tanto a Ferrari Esses carros esportivos, eles tem os modos de pilotagem Tipo mais esporte, mais normal, né Comum, tá? Quando eles acionam o modo esporte pra pilotar O escapamento deles Abre, sabe? Fica aquele som nervoso Aquele voo E esse aí não tá fazendo nada Esse aí tá silencioso Provavelmente tá no modo mais normal, entendeu? É um módulo que ele anda mais de boa Até pra economizar mais combustível, né mano Vira um carro convencional Agora quando o cara aciona o módulo esporte Cara, o escapamento do Tem uma partícula dentro do escapamento dele que abre Então o som dele fica aquele som roncado Tá ligado? Eu não tô escutando o barulho dele Tô escutando o barulho só da cretina aqui Esticadinha, ó Esticadinha Dá uma esticadinha Eu não tenho espaço, né mano Mas estamos de 80 milhas por hora, cara Coloca aí 1.6 vezes 80 Vamos colocar aqui em quilômetros Aqui pra nós ver 135, 140 quilômetros por hora Andando de boa, ó Sem acelerar tudo Só na maciota É pau na McLaren, doido Vai brincar com a cretina pra vocês verem Vamos, ué A cretina é violenta, doido Então falou, rapaziada É nóis que voa Salve, salve É nóis Até o próximo vídeo